Meu Deus, Laura! O que aconteceu? O que aconteceu? Filho o quê? Ela tá do mal de novo! Por que você fez isso, chamador? Galera, gente, o chamador tá vindo pra cá! Corre, corre, corre! Corre, apaga todas as luzes! Vai, vai, vai! A gente tem que se esconder do chamador! Rápido! Me ajuda! Onde vocês vão se esconder? Por quê? Coringa, aí não! Fica no banheiro! Se esconde rápido aí, Laura! Entra lá com a Laurinha, rápido! Que chama a polícia? Você tá louco sem intercure, Coringa! Vai, 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 vai! Antes que o chamador não apareça, rápido! Corre, Coringa! Shhh! Calma, vamos escutar o que ele tá falando! Ora, ora, ora! Onde vocês estão? Acho que não engano! Alequina! Pega o taco da Laura, rápido! Me dá ele aqui! Tá com a Laura, rápido! É o taco da Laura! Ah, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá! Calma, eu vou jogar pro outro lado! Calma, eu vou jogar pro outro lado! Calma! Foi pra outra janela! A gente tem que sair daqui, pelo amor de Deus! Se esconde com a tua filha ali, Coringa, rápido! Não! Alequina, vai com ela ali! Vai com ela lá dentro! Vai, Alequina! Vai, Alequina! Calma, calma, calma! Gente! Deixa eu ver se ele aparece Cadê? Sumiu Gente, ele sumiu aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu O que ele está querendo? Ele está ali Corre, Felipe Ai, eu vou me esconder aqui dentro Ai, licença Ai, minha esposa, Alequina Eu estou com muito medo E agora? Ele vai ver a gente, Alequina A gente tem que sair daqui E olha isso Se ele conseguir abrir a mão, o que ele ia fazer? A gente tem que bater nele Não, espera Corre dele Não, Laura, não Não, 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 não Agacha então Agacha, agacha, agacha Deixa eu fechar a porta aqui, calma, 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 a caixa, a caixa, a caixa, a caixa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, o que que ele fez? Meu Deus, Laura, ele fugiu, não acredito, ele fugiu, Laura, ele fugiu, Vê se ela tá bem, vê se ela tá bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Filho o quê? Não! Ela tá do mal de novo! Por que que você fez isso, chamador? Vai embora, vamos atrás dele, atrás dele. Vem, Coringa, rápido, atrás dele. Vamos, 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 vamos. Olha atrás dele. Ué? Sumiu. Eu não acredito. Olha, ele sumiu. Prende a Laura, prende a Laura, prende a Laura, segura ela aqui. Pega ela, pega ela, prende ela, prende ela. Entra, entra, joga ela na piscina de bolinha ali. Vai, 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 prende ela, segura ela, amarra ela. Amarra ela. Bonitinho. Amarra ela com esse bicho aqui. Amarra ela com esse bicho aqui na mão dela, rápido. Vai, vai, vai. Não, não, não. Amarra ela, rápido. Ela tá muito forte. Segura ela aí. Ela tá muito forte. Deixa eu chamar o Coringa. 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 Vem, vem, vem. A Laura tá do mal, Felizinha. Segura ela. Muito forte. Prende ela ali, Coringa. Rápido, rápido, rápido. Prende ela. Prende ela. Prende ela. Prende ela. Não, faz alguma coisa. Prende ela que está rindo, Felizinha. Chega. Vai, segura. Segura ela pelas pernas, rápido. É uma garota. Não. Tchau. 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 Tchau.